E em nome da Bertra Editora, da qual sou o responsável de editorial, saúdo todos os participantes nesta videoconferência, subordinada ao tema A Estratégia em Tempos de Incerteza. Passaria então agora a palavra ao doutor Adriano Freire. Em primeiro lugar, gostava de agradecer a participação de todos, todos os que estão a assistir. É um prazer contar com a vossa empresa. Vou falar muito pouco do livro e depois vamos falar um bocadinho mais de Estratégia em Tempos de Incerteza, que é obviamente o tema que nos traz aqui. Só para quem não conhece o livro, porventura, o livro obviamente destina-se a dois segmentos salvo, o segmento académico e executivo, e tem, para além da abordagem estrutural, da estratégia, também tem temas modernos, novos, que trazem vida nova ao tema da estratégia, o tema das negócios digitais, o tema da vertente comportamental, o tema da gestão da incerteza, que é precisamente um dos temas abordados no livro, e o livro tem 12 casos internacionais, um deles foi exatamente sobre o coronavírus, para mostrar como importante é lidar com a incerteza num contexto estratégico, e tem mais mil que ensinamos práticos para facilitar a leitura e a consulta. É claro que a estrutura base do livro está devida em dois blocos, formulação e execução, e cada empresa promove quer a formulação, quer a execução, à sua própria maneira. Por exemplo, a Amarim Corque, a antiga Amarim Irmãos do grupo Amarim, tem, na costeira Amarim, tem um ciclo estratégico de três anos, portanto, de três em três anos renova, digamos, revê a sua organização estratégica, a Samsung, por exemplo, está num negócio com características muito distintas e tem que rever a sua estratégia ano a ano. Qual é que é o problema com esta gestão do ciclo estratégico? É que muitas vezes bloqueia, como ciclo devia rodar facilmente, mas a verdade é que todos nós sabemos casos, situações, em que surgem bloqueios no caminho, seja nos bloqueios, natureza técnica, seja humano. E, nesse caso, temos que perceber como adaptar, digamos, a gestão do ciclo estratégico para ultrapassar esses bloqueios. Mais, o tema do digital, e está aqui o doutor Janeves, líder da Farfetch, como sabem, o primeiro unicórnio português, o tema dos negócios tradicionais e digitais trouxe ainda mais complexidade para a gestão estratégica e obriga todos nós, qualquer empresa, mesmo que no setor tradicional, obriga-nos todos a repensar a nossa abordagem. Porque, se não, fizermos, mais tarde ou mais cedo, podemos ser surpreendidos pela tal incerteza da competição, que vem do momento esperado, o caso dos táxis é um ótimo exemplo também, em que ninguém no setor tradicional dos táxis imaginava que a Uber poderia entrar e, digamos, tirar o mercado aos competidores tradicionais. Portanto, também na gestão estratégica é preciso tomar em consideração os negócios digitais e tradicionais. Mais, o tema da sustentabilidade é também devidamente abordado no livro, não vou uma sábios para os detalhes todos, como é óbvio, o interessante é verificar que as empresas têm evoluído ao longo do tempo na introdução da sustentabilidade nas suas áreas estratégicas. Mais importante do que falar de estratégia e, ao lado, ter um relatório de sustentabilidade é perceber como é que a sustentabilidade está dentro da estratégia e não é preciso sequer falar de sustentabilidade à parte. A estratégia já inclui a sustentabilidade, ok? E é uma evolução. O que temos a ver é que muitas empresas já passaram da fase de gestão de risco para ganhos de eficiência, algumas já estão a promover a sustentabilidade em termos de ganhar o mercado e ganhar eficácia comercial e, aos poucos, como é óbvio, também pressionadas pelo mercado de capitais. Está aqui o Sr. Larry Fink, que é o líder da BlackRock, que é a maior gestora de fundos de investimento do mundo, que diz expressamente que todas as empresas em que eles investem têm que endereçar questões de sustentabilidade e, portanto, com pressão, quer dos clientes, seja dos investidores, etc., acabamos por verificar que estamos a chegar lá. Muito bem, este era um overview de alguns temas que são abordados no livro. O tema que nos traz aqui, que também é abordado no livro, obviamente, é o tema da incerteza. E a incerteza tem origem em muitas formas. A incerteza na própria empresa e o caso da Bertrand, a Bertrand Circo, revelou isso. Há variáveis que não são totalmente controladas pela empresa e, portanto, há incerteza interna. Há incerteza à nossa volta, o negócio, os clientes, os concorrentes, os fundadores. E há incerteza a um nível ainda mais vasto, que é o do meio envolvente macro, como, aliás, a intervenção do Sr. Presidente da CIP, António Saraiva, ilustrou perfeitamente. Portanto, estes três níveis de incerteza significam que não é fácil, não é fácil lidar com incerteza. Aqui temos o exemplo da Lato Togal, que é um negócio aparentemente tradicional, simples, dos leitos. Não é assim tão simples, porque quer a demografia, quer as preferências, as tendências de gostos, quer as questões de saúde pública, que se colocam, levam a que diferentes produtos tenham mais ou menos saída e a empresa tem que se adaptar a essas variações ao longo dos anos, da própria sazonalidade do consumo de leite. Como é que a incerteza impacta? A incerteza que gera risco. E risco é uma variável que todos os gestores estratégicos têm que saber, digamos, trabalhar. E está aqui uma fórmula, não vos vou passar com os detalhes, porque é óbvio, a fórmula está de me explicar no livro. E este R que está aqui é o R do risco. Portanto, quando há mais incerteza, há mais risco. E como é fácil me perceber pela fórmula, é o único elemento que se aumentar no denominador, vai diminuir o valor de centavo. Portanto, a não gestão do risco ou a deficiente gestão do risco necessariamente destrói o valor. E há muitas empresas que só olham para o numerador, ou seja, a parte de cima da fórmula. Olham para as vendas, olham para o crescimento, olham para a margem. Gradualmente também olham para a sustentabilidade. E não se apercebem que todas as iniciativas que estão a tomar têm riscos associados a elas. E se não gerimos os riscos, podemos cair, digamos, em problemas, como aqueles que foram descritos, quer pelo doutor Paulo Oliveira, no caso da Bertrand, quer pelo presidente Assis. E, por exemplo, incorrer em situações que acabam por destruir valor. Um exemplo muito simples, muito rápido, a Carrefour, que é só o segundo maior grupo de retalho do mundo, portanto, com provas mais lucradas, há alguns anos tomou uma decisão estratégica de desenvolver uma cadeia de IP-mercados parecidos com armazéns comerciais, tipo o El Corte Inglês, uma mistura entre o Carrefour e o P-mercado e o Corte Inglês, vamos chamar. E investiu centenas de milhões de euros até chegar à conclusão que tinha sido um erro estratégico e desistiram e tiveram que voltar atrás. Portanto, qualquer iniciativa estratégica, na realidade, tem risco. Temos que saber aceitar que há risco e lidar com esse risco. Porque se não lidarmos com esse risco, não estamos a pensar e a agir bem do ponto de vista estratégico. Agora, a pergunta óbvia é, mas como é que fazemos isso? Como é que conseguimos ter mecanismos, ter metodologias para lidar com a incerteza? Muito bem, também aí há respostas. A primeira questão é perceber como é que é a incerteza que está à nossa frente, que tipo de incerteza é que temos pela frente. Obviamente, há situações de maior incerteza e de menor incerteza. E também há situações em que podemos controlar melhor ou pior essa incerteza. Há incertezas sobre as quais nós não temos controle. Ainda há pouco, o Sr. Presidente da CIP, o António Sarava, referiu o caso do Brecht. Tudo indica que vai haver um no deal, portanto não vai haver acordo, e de repente estamos todos perante o pior dos cenários, em que ninguém sabe bem o que é que vai acontecer. Há algumas análises que podem ser feitas, mas na realidade ninguém, nem os ingleses, nem os europeus, ou os outros europeus, os ingleses também são europeus, têm uma noção totalmente clara de quais são as implicações e fazem-se contas, fazem estimativas, como é óbvio, mas as coisas podem correr pior, ainda por cima com a conjugação com o COVID. Portanto, há aqui elementos de grande incerteza neste tipo de situação. Lembram-se todos do caso da Grécia, quando foi a crise financeira, estava em causa se a Grécia ia ficar na União Europeia, por exemplo. Portanto, era uma total indefinição em relação ao futuro da Grécia. Uma situação diferente é o padrão restrito em que podemos fazer análises, podemos fazer cálculos. No Brexit, por exemplo, são feitos cálculos, e o Sr. Presidente da CIP, o António Sarava, acabou de referir as análises que foram feitas, portanto, houve uma tentativa de reduzir alguma incerteza fazendo estudos, fazendo uma análise mais rigorosa. Agora, quando entramos no controle, quando começamos a ter algum controle, e já vou aplicar isto um pouco mais, digamos, concretos, aí já lidamos com a incerteza de outra maneira. E aí já temos um conjunto de variáveis que podemos mais ou menos controlar, até que, se tu correr bem, chegue a uma situação em que o futuro é uma extensão do passado, e portanto, a incerteza é muito refugida. O que eu tenho verificado em muitas empresas, é que trabalham, pensam estrategicamente, olham para o futuro, baseados nesta situação. O futuro é uma extensão do passado. E, em demasiados casos, quer em Portugal, quer nos estrangeiros, trabalhamos com muitas empresas estrangeiras, em demasiados casos é desvalorizado o risco, é desvalorizada a incerteza. Qual é a implicação disso? É que, quando ocorrem as situações incertas, e o Covid é só uma situação extremada, mas há muitas outras, como, quer o Sr. Presidente da CIP, quer o Dr. Paulo Deira, do Grupo Ercão de Círculo, indicaram, há muitas outras situações que são incertas e para as quais as empresas não se preparam. Portanto, sem estar a tentar ser muito exaustivo, para não cansar, depois esta apresentação será partilhada, eu vou colocar o link para esta apresentação, que está disponível na internet, mas só para ter uma ideia, quando estamos perante uma situação de grande imprevisibilidade, obviamente a primeira coisa é reduzir custos, e aumentar a liquidez. Não é por acaso que, neste período de grande incerteza, houve tantas empresas que rapidamente foram fazer empréstimos obrigacionistas ou pedir dinheiro à banca para terem mais liquidez. Com as baixas taxas de juros que temos hoje, foi considerado preferível pagar um pouco à banca ou aos obrigacionistas do que estarem sem liquidez. Outra coisa importante é tomar decisões mais ou menos justificadas, não apostar só um cavalo, porque não sabe qual deles é que vai ganhar. Mas se vamos para uma situação de padrões títulos, isto é, com algumas possibilidades de evolução distintas, então temos que fazer muitas contas. O exemplo que o Sr. Presidente da CIPO referiu é um ótimo exemplo, e a CIPO tem sido notável, absolutamente notável, na análise rigorosa de situações com que as empresas têm que lidar, situações de incerteza, quase todas elas, para podermos olhar para a frente com um pouco mais de confiança, de segurança, de esperança também. E estamos a falar da análise de sensibilidade, tanto com contas, cenários estratégicos, análise de uma pereta mais qualitativa, mas que aprofundam o raciocínio, etc. Quando estamos numa ou outra situação de elevado controlo, ou seja, já começamos a lidar, de alguma forma, com o problema que temos em mãos, podemos fazer ações de lobbying, ações legais, a aproximação e, uma vez mais, a referência à intervenção do Sr. Presidente da CIPO, de Sraiva, as políticas públicas e o lobbying, a explicação da importância de determinadas políticas públicas para melhorar o desempenho. A colaboração com rivais, a famosa coopetição, isto é, não competir apenas, cooperar também, iniciativas institucionais, etc. A Bertran, o Grupo Bertran Círculo, tem sido exímio na construção de parcerias, seja com entidades a montante, seja com entidades a jusante, para lidar exatamente, para ter um pouco mais de controle sobre a incerteza. E, é claro que, numa situação mais certa, mais segura, a gestão corrente que todos nós conhecemos, que as empresas fazem diariamente, é adequada. Como é que podemos aplicar tudo isto num caso concreto? O caso do Covid. O caso do Covid é interessante, porque a evolução do Covid, em termos de gestão e incerteza, coloca desafios novos às empresas. A primeira situação, o primeiro momento do Covid, obviamente foi este. Uma total surpresa, ninguém estava preparado, ninguém, nenhum país, nenhuma empresa, nenhuma organização, estava preparada e não sabíamos como reagir. Mas, quando a primeira vaga começou a cair, e quando se percebeu que poderiam ser tomadas medidas de contenção, não de controle, mas de contenção, começou-se a evoluir para uma segunda fase. Uma segunda fase em que se percebeu, ok, isto já está a ser mais controlado, e, portanto, agora os números, as nossas previsões para o futuro já são diferentes, e, por exemplo, fizeram-se muitas simulações de, se a decisão for tomada uma semana depois, quantas mais pessoas são infectadas. Se for, se houver uma maior percentagem de pessoas com máscara, quantas mortes serão evitadas, ou quantas infecções serão evitadas. Isto é típico deste procedimento aqui. O que ninguém estava à espera, ou melhor, alguns estavam à espera, mas ninguém desejava, foi o regresso. O regresso em força, agora com a segunda vaga, que, em alguns países, tem sido bem pior do que a primeira vaga. Não é preciso irmos muito longe para vermos esse caso. Portanto, nesta segunda vaga, na realidade, trouxe-nos de volta para o início, em que voltámos a ter mais incerteza. Achávamos que já tínhamos ideias mais claras sobre o corona, e voltámos a perder essa segurança. O que é que parece que é a solução para estas situações? A vacina. Portanto, as vacinas é que nos vão permitir vir, digamos, cá para baixo, para a parte de baixo deste tráfico, e dar-nos o controle que precisamos. Ainda hoje, saiu a notícia que a Pfizer poderá já estar a entrar em produção rapidamente, e no final do ano já começámos a haver vacinas, mas, mesmo havendo vacinas, ninguém tem ilusões, vai haver muita incerteza, porque há muitas pessoas que não vão ter que tomar a vacina nos primeiros um ou dois anos. Não vão arriscar a sua vida para serem, digamos, as primeiras a testar as vacinas no mundo real. E há gerações que poderão não precisar, há gerações que precisarão mais, portanto, vai haver ainda muita incerteza quantas doses é que há para cada país, tudo isto vai ser muito complexo, até que um dia, esperamos todos nós, esta situação do coronavírus será tratada como a do vírus, da gripe, em que todos os anos já sabemos como é que devemos lidar com isto, há vacinas específicas para isto, há targets, há alvos específicos para a vacina da gripe, e, provavelmente, também haverá alvos específicos para a vacina do coronavírus. Portanto, a evolução expectável é esta, mas até encontrarmos a vacina nós podemos fazer qualquer coisa. Ainda há outra variável que podemos usar e que tem sido usada em muitas empresas, em muitos países, que são as normas e os protocolos. Agora, porquê que a segunda vaga tem tido mais, digamos, mais difusão, portanto, criado mais problemas em alguns países do que noutros? Como o Sr. Presidente da Silva, então, se olhar, referiu, a Alemanha tem sido um exemplo. A China também tem sido um exemplo. O Japão tem sido um exemplo. A Coreia do Sul tem sido um exemplo. Porquê que estes países têm tido maior capacidade para lidar com esta situação do que outros? Para explicar isso, deixa-me falar muito rapidamente sobre o MAPS. O MAPS é um modelo de personalidade que desenvolvi com quatro perfis. Vou apresentá-los muito rapidamente. Tudo isto também está explicado no livro, portanto, não quero entrar no gestão. O perfil é pessoas empreendedoras orientadas para o risco, tomada de decisão, etc. Os gays, muito anilívidos, muito rigorosos, muito cuidadosos, cabeça ao risco. Os os, mais persistentes, mais discussão, menos tomada de decisão, mais improvisação, e os sociais, mais relação humana, mais proximidade, mais contato, mais intensidade de comunicação, etc. se aplicarmos isto aos países, e no livro isto está também apresentado, verificamos que não é por acaso que a Alemanha, a China, o Japão, a Coreia do Sul, a Áustria, a Suíça, a Escandinava, quase todos os países da Escandinava, porque a Suécia é um país que teve uma política diferente, têm tido melhores resultados na segunda vaga. A segunda vaga é particularmente importante, que é uma vaga resultante de algum descontrolo, de alguma abertura cultural. Portanto, a cultura nacional destes países, como podemos ver neste gráfico, é muito guia, muito governadora, muito rigorosa, muito controlada, muito by the book, vamos chamar-lhe assim, e isso permitiu a estes países enfrentarem a segunda vaga com muito mais sucesso do que todos os outros. Vejam o caso da América, que é um país cuja cultura nacional é muito é, e que, obviamente, acabou por perder o controle total à situação. O Brasil, um país de cultura nacional S, muito social, a contaminação alastra, a Índia é um país cuja cultura nacional é OS, portanto, operacional e social, também está com graves problemas. Portanto, se nós começarmos a olhar para as culturas destes países, e para o comportamento típico destes povos, percebemos que, nestas situações de grande incerteza, aqueles que têm tido maior capacidade de lidar com o problema são as culturas governadoras. E quem não tem estas culturas precisava, ou precisa, de ter líderes que puxam estas características mais governadoras de rigor de imposição de regras, mesmo às vezes com custos políticos, porque, infelizmente, muitos decisores a mais alto nível preocupam-se mais com as questões políticas do que com as necessidades prementes, neste caso, da população. E, portanto, os líderes governamentais têm que ser mais governadores, mais rigorosos, muito mais controladores, digamos, da saúde pública e das práticas, das normas culturais, para que este desafio seja enfrentado com sucesso até termos uma vacina. Quando vier a vacina, se calhar, volta tudo ao mesmo, espero que não. Mas, até lá, temos que lutar contra este vírus e a melhor arma que temos é sermos mais governadores, mais rigorosos, mais preocupados com os detalhes e com a saúde pública. Portanto, o tema, para muitos países, tal como para muitas empresas, é a liderança. Porque se tivermos bons líderes, mesmo em termos de incerteza, conseguimos ultrapassar essa incerteza e conseguimos ir à partida das oportunidades, que foi também um tema muito bem abordado pelo Sr. Presidente da CIPA, para o Paulo Sarai. Eu vivi no Japão quatro anos e meio e uma das coisas engraçadas que aprendi é que a palavra japonesa para crise, que é kiki, chama-se kiki, mas é escrita com dois caracteres diferentes. É de origem chinesa, esses caracteres são de origem chinesa. O primeiro caráter da origem chinesa para a palavra crise significa perigo. Mas o segundo caráter significa oportunidade. Ou seja, no meio asiático, na China, no Japão, na Coreia do Sul, nestas culturas, crise é uma palavra com um duplo significado. É perigo, mas também é oportunidade. E essa é a mensagem de esperança que eu gostava de deixar nesta minha intervenção. a incerteza faz parte da vida das empresas. A incerteza dos mercados, a incerteza das tecnologias, da competição, neste caso, da saúde também. Mas esta incerteza também é geradora de novas oportunidades, desde que as empresas tenham estratégias flexíveis. E para vos deixar alguns exemplos, porque há muitos mais, mas para vos deixar alguns exemplos, temos aqui o caso da Superboc, o grupo cervejeiro que todos conhecemos, que passou a produzir desinfetante gel a partir de cerveja. A Ford, que faz automóveis, como todos sabemos, mas perante a queda na aquisição de automóveis, percebeu que havia uma oportunidade para fazer uma parceria com o General Electric e passar a produzir ventiladores, que estavam e continuam a estar, infelizmente, em grande procura, nomeadamente nos Estados Unidos e na América. Só para verem, a General Motors foi criticada publicamente por não... Portanto, só para ter tomado a iniciativa em tempo de já a força valorizada, para além do negócio, obviamente, que se desenvolveu. As farmácias, as farmácias perceberam que nesta situação de crise, de crise pública de saúde, precisavam estar mais próximos dos clientes, dos doentes, também, e, portanto, criaram serviços de entrega ao domicílio e associaram-se para apenhar os serviços. E, como é óbvio, o Zoom, que provavelmente nenhum de nós conhecia antes desta crise, deu um salto enorme de visibilidade e de utilização por se ter provado ser uma ferramenta de uso generalizado, quer para nós, os gestores, quer para os nossos filhos, quer para qualquer outra pessoa. Portanto, tudo isto são exemplos, e há muitos mais abridos, de oportunidades atrás das aparentes ameaças. E esse é o exercício da liderança, da liderança estratégica. de olhar para a realidade e vermos o que podemos fazer com ela em prol da empresa, em prol da sociedade, em prol do mundo, conseguimos ajudar uns aos outros. E esta mensagem de esperança é a mensagem que gostava de deixar em torno do tema de incerteza. A incerteza gera oportunidades, compete a nós, reconhecê-las e aproveitá-las. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado também, professor. Eu, tal como estava, digamos, estabelecido, neste momento abriria, portanto, às pessoas que têm estado a acompanhar a nossa conferência, abriria, portanto, aos espectadores para eventualmente pedirem ou fazerem algum esclarecimento ou para colocarem alguma pergunta, se, se eu entenderem, aos nossos interlocutores. Já agora, gostava de cumprimentar o seu professor Adriano Freire, que eu costumo vir muitas vezes às suas conferências e dizer que todas as conferências me conseguem surpreender. E achei aquela analogia entre os povos e as características de liderança, muitíssimo interessantes, até fiquei assim um bocadinho sem palavras, porque eu geralmente costumo logo a intervir, mas gostei muito dessa relação e muito bem por isso. É isso basicamente que eu queria transmitir. transmitir. Muito obrigado, senhora professora. A professora Rita Vitorinho de Carvalho, de facto, é uma amiga, mais do que só colega, também já uma amiga, e gosto muito de, enfim, partilho também as suas opiniões connosco. Eu tive a oportunidade de, já falámos várias vezes, e aproveitava estas suas palavras também para perguntar, se me permitem, também colocar uma pergunta, embora seja orador, aqui ao senhor presidente da CIP, António Sarada, se não for um abuso da nossa amizade. Como é que vê, como é que vê, digamos, o próximo ano? Qual é a sua visão? Porque já provou ter uma capacidade invulgada para ter uma perspectiva integrada. Como é que vê o próximo ano? América, Brexit, No Deal, pandemia, quais são os fatores que nos poderão dar esperança para saímos todos daqui com um pouco de alegria no coração? Obrigado, professor. Obviamente, a resposta não é fácil, porque, como disse muito bem, eu acompanho a senhora professora dando-lhe os parabéns por esta abordagem que fez neste gráfico que nos apresentou e que define a resposta à pandemia. Está, de facto, muito, muito observado e quero-lhe agradecer por me ter desperto para esta visão. Mas não é fácil, obviamente, olhar este próximo futuro, desde logo do próximo ano, neste momento com otimismo, porque, enquanto, como disse, não existir um medicamento, uma vacina que remova o medo, nós estamos gradualmente a remover o pânico. Diria até que esse, de alguma maneira, está removido, pelo menos, em alguns de nós ou na maior parte de nós. E não quero cair naqueles públicos, salvo, que ainda, esses não têm nem pânico, nem medo, têm tonteria e estão a provocar aquilo que estão a provocar, não me refiro a esses, mas, de um modo global, o pânico desapareceu, mas o medo está instalado e está muito instalado. E remover o medo não vai ser fácil, porque mesmo com a vacina e mesmo que a vacina comece a dar resultados, vai tardar a dar o resultado global da remoção do medo, porque vai ser evolutivo. Todos nós vamos aderir depois de alguns testarem, enfim, vai ser um processo evolutivo que seguramente, durante o ano de 2021, não vai ter os efeitos da tal remoção do medo, como eu lhe chamo. E por isso a economia vai ter aqui um comportamento, mais uma vez, como sempre, assimétrico, mas difícil, porque este, se falarmos em Portugal, este objetivo que o Governo nos apresenta neste orçamento, onde prevê a queda que prevê este ano e alguma recuperação para o ano, neste grau de incerteza que as eleições dos Estados Unidos nos trazem, o grau de incerteza da continuada guerra dos Estados Unidos-China, estas tensões que vamos vendo regionais, esta questão do Brexit e os efeitos que daí podem aderir. A Espanha, que não falámos, mas que está na equação da preocupação, porque Espanha é o nosso principal mercado de exportação e, por isso, Espanha está, na minha perspectiva, com uma crise pandémica, mas também com uma crise política que está diariamente a crescer e de resultados imprevisíveis e está aqui ao lado. Por isso, os nossos quatro grandes mercados destinos das nossas exportações estão, por diferentes razões, ameaçados e não vejo que o ano 2021 estraga alterações substanciais que nos permitam alicerçar as nossas posições ou voltar a ter neles a posição que tínhamos no passado. Por isso, este grau de incerteza e a maneira de tratar esta incerteza é muito, é muito elevada. Claro que a dimensão empresarial que nós temos, que a economia portuguesa tem, como eu costumo dizer, não é mau ser pequeno, é preciso saber ser pequeno e a resiliência que as empresas têm demonstrado, aquilo que se tem reinventado. Veja-se, como o professor conhece perfeitamente, o setor têxtil, porque destes exemplos que apresentou, quer de fora, quer do setor cervejeiro, o setor têxtil fez a mesma coisa, como sabe, nós tivemos empresas do setor têxtil que se reinventaram e hoje estão a faturar mais com os EPIs, os equipamentos de proteção individual, do que estavam a faturar com os seus produtos tradicionais, de roupa, seja de homem, seja de senhora. E por isso, há aqui uma capacidade de reação, há aqui uma flexibilidade de adaptação, o chamado, perdoar-me-ão, a expressão desenrascanso português, que me faz acreditar, além daquilo que conheço do terreno, que as empresas portuguesas e algumas delas bem preparadas, já estão a dar o salto, já estão, porque se reinventaram, porque se adaptaram e à boa maneira da Arvoniana, aqueles que sobrevivem são os que se adaptam e estamos a ter muitas que se adaptam. Vejo por isso com alguma esperança que a economia portuguesa e as empresas não vão sobreviver a todas, é uma inevitabilidade, é quase um lugar como repetiu, não vão sobreviver, vamos ter algum desemprego daí inerente e a crise social que daí pode adivir, está nas políticas públicas e a essas que temos exigido na formação, na requalificação dos nossos recursos humanos, muito da aposta que tem que ser feita para darmos saltos significativos na digitalização, para darmos corretas respostas nas alterações climáticas e naquilo que são os eixos que o Governo definiu para as empresas portuguesas terem nestes principais, nestes dois, dos três eixos do Programa de Recuperação e Resiliência, terem aqui perspetivas desde que neste mundo global nos acautelemos e façamos aquilo que outros têm feito, que é proteger, sei que o termo é um pouco, pode ter dúvidas e interpretações, mas proteger no sentido de acautelar os interesses das empresas portuguesas, porque não podemos estar a receber os fundos por uma mão e a entregá-los aos países europeus, outros países europeus, por outra mão, temos que ter aqui alguma razoabilidade e bom senso, como tudo na vida, para um correto balanceamento destas estratégias de desenvolvimento que o país vai ter, mas proteger de alguma maneira acautelar os interesses das empresas portuguesas, porque como referi na minha intervenção, há Estados-membros que estão a ajudar as suas empresas nacionais com montantes e com mecanismos que, lamentavelmente, Portugal não tem capacidade e não tem tido até em alguns casos para além de capacidade de iniciativa nesse sentido. Temos que ser ousados, audazes também nessas medidas públicas. Em termos europeus, estamos de facto, continuamos, apesar da Europa nos ter surpreendido agradavelmente com este conjunto de ajudas que lançou, teve ali um momento de letargia, mas depois reagiu bem e definiu estes montantes, lamentavelmente a chave de repartição ainda não está totalmente encontrada, ainda passa pelos parlamentos de cada um dos países, ainda há aqui algum delay nas ajudas, se chamemos-lhe bazuca ou outro termo qualquer que é onde vir para os países, mas, mais uma vez, professor Adriano, avaliarmos o risco, sermos audazes, sermos empreendedores, que é que somos capazes e definir estratégias, é fundamental, como eu disse e não me vou repetir, as empresas lamentavelmente um número significativo navega à vista, tem navegado à vista, os tempos cada vez mais não permitirão isso, não podemos continuar a navegar à vista, temos que saber perfeitamente aquilo que queremos, quer em serviços, quer em produtos, definir bem o que temos, a nossa missão, o nosso objetivo, que mercados, se formos para a internacionalização, a diferenciação, a inovação, a formação profissional, enfim, temos aqui desafios que têm que ser integrados, bem gizados e articulados nesta estratégia nacional e individual, que inevitavelmente, hoje mais do que ontem, é forçoso que as entidades empresariais e os países tenham. Muito obrigado, Sr. Presidente, não posso concordar mais, aliás, acho que todas todas as pessoas com experiência de gestão estão totalmente de acordo com o que o Sr. Presidente acabou de dizer. Se me permite um comentário complementar e que apenas, digamos, confirma o que acabou de dizer, os portugueses, historicamente, se olharmos para os últimos 20 anos, conseguiram superar a si próprias, a troika, a crise, as sucessivas crises políticas que atravessávamos e das quais conseguimos recuperar. portanto, de facto, como disse muito bem, temos tido capacidade de nos reinventarmos, de ultrapassarmos as dificuldades e de voltar a pôr os dois pés na terra e andar em terra. Mas em cada momento destes, temos que perceber que é uma oportunidade para resolver problemas estruturais. E é uma pena, e acho que, enfim, já o ouvi tantas vezes e li muito sobre as suas intervenções públicas, é uma pena não aproveitar estes momentos para fazer um corte com práticas menos corretas do passado e perceber que o mundo mudou. Mesmo depois do Covid há coisas que já não voltam a acontecer e temos que ser corajosos, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista da gestão empresarial, corajosos para tomar decisões que até agora eram difíceis, mas que a nova realidade obriga a tomar e quando somos confrontados com a necessidade, como disse, é imperioso avançar numa determinada direcção, os portugueses têm provado que vão, mas compete aos líderes terem a coragem de tomar essas decisões para avançar com o ANAL, para usar a analogia que usou desde o início, ANAL, um novo caminho, porque o caminho antigo já não existe, acabou. E os novos mercados, hoje em dia os mercados, os gays, os mercados gays que estão a lidar bem com a corona, são obviamente os mercados preferenciais, porque a China já está a recuperar, outra vez, já está com crescimento de 5%. Estamos a ver que o diástico, o descalabro não é generalizado, há países que conseguiram lidar melhor com isto e é para esses mercados que temos que nos reorientar, é para este tipo de produtos ou para este tipo de oferta que temos que começar a repensar a nossa estratégia e com o tempo voltar a olhar para os mercados. estes momentos difíceis obrigam a decisões difíceis e a diferença entre os bons e maus gestores, os bons e maus líderes, as boas e maus estratégias, é exatamente quem tem coragem para fazer o shift, a mudança na altura certa e não ficar agarrado ao passado que já não nos leva a lado de mim. A Troika foi um bom exemplo, obrigaram-nos a aceitar mudanças que nós não queríamos, mas que provaram ter valor e provaram criar uma sustentabilidade maior para a nossa economia. Eu espero, e o Sr. Presidente referiu isso com muita clareza, espero que este momento seja um momento em que também ao nível nacional as políticas públicas sejam repensadas para criar uma infraestrutura, uma base de maior solidez. eu agradeço, sim, sim. Queria colocar uma questão? Sim, sim, claro. Obrigado a todos os presentes, o professor Adriano quer dar-lhe os parabéns, agradecer-lhe pela partilha que fez connosco nesta sessão. Tenho uma questão relativa ao último slide que apresentou, em que, em jeito um pouco também para provocar um pouco aqui a discussão, nós queremos estratégias flexíveis ou organizações flexíveis para que possam ser ágeis o suficiente e assim conseguir responder rapidamente a este ambiente tão turbulento a quem já lhe chamamos VUCA, não é? E também lhe chamamos o novo normal. Obrigado pela questão que coloca. A estratégia tem que ser definida pelos responsáveis da empresa. Portanto, para a estratégia ser flexível, obviamente os líderes têm que ser abertos, têm que ter uma mente aberta, flexível também, ágil, se refere o termo, também hoje em dia é um termo bastante em voga. Portanto, a estratégia corre da liderança. Uma das preocupações que tive com este livro foi exatamente de mostrar quão importante é vermos o lado mais técnico da estratégia com o lado das pessoas e dos líderes em particular. Porque não há estratégia no vazio, a estratégia não se gera a si própria. As empresas não criam estratégia de uma forma meramente processual. Não, a liderança impacta na construção da empresa, ainda bem que assim é. E portanto, quanto mais formados, para usar uma expressão do senhor presidente, quanto mais atentos ao pormenor, para também fazer um aponte para a intervenção do doutor Paulo do governo da Vestran, quanto mais fortes forem os nossos leaders, maior vai ser a probabilidade das estratégias que essas empresas adotam serem bem-sucedidas. Se os nossos leaders forem seguidores, forem reativos, forem expectantes de orientações públicas superiores, como se as empresas privadas só vivessem de orientações públicas e dos incentivos comunitários, é claro que não temos futuro. Porque vamos ficar eternamente à espera que alguém nos dê a mão. E se, por um lado, os apoios comunitários são fundamentais, nestas alturas, sobretudo, porque, de facto, o pesquisa empresarial está a pesquisar, noutras alturas são a esmola que nos faz mantermos, ou alguns, não todos, felizmente, mas mantermos alguns pobres porque ficamos presos à esmola. E a Farfetch é um ótimo exemplo, uma empresa que tem um sucesso estrondoso à escala mundial, já agora é líder mundial e não chegou àquela posição por subsídios, por ser reativa, bem pelo contrário. Teve uma boa leitura do negócio, antecipou-se à concorrência, o Dr. José Neves tem uma expressão engraçada e diz quando eu quiser ter lucros, faça tê-los. Porque até agora a Farfetch nunca teve lucros. Mas ele diz, como é das clarezas, nós estamos a criar o futuro, nós estamos sempre a antecipar-nos no futuro. E, portanto, vamos continuar a investir. E se os investidores acharem que nós estamos mal, que saiam, porque nós continuamos a investir para o futuro. No dia em que eu quiser ter lucros, para de investir. Mas ficou bem claro também na intervenção do Sr. Presidente, que o nosso futuro passa muito pelo investimento, seja a um nível público, seja a um nível privado. E, portanto, pessoas, referências como José Neves e como muitos outros, não quero estar a dizer nomes para quem ia esquecer de muitos outros, mas são referências que nos dizem que nós conseguimos. Nós conseguimos ultrapassar as dificuldades e nós vamos chegar lá. Mas é com bons exemplos, com boas iniciativas, com líderes que dão a cara à luta e que não se acomodam e, felizmente, temos muitos deles. Professor Adriano. Professor Adriano, eu já agora, se calhar, complementava, se me permitiu. Eu acho que também é muito importante que a estrutura da empresa esteja, digamos, preparada para fazer, para ter essa flexibilidade estratégica. Na realidade, em todos os momentos, a estratégia, como o professor disse, não existe no vazio, ela não, não nasce de nada, ela nasce de um processo maioritariamente reflexivo. Naturalmente, a responsabilidade pelo ímpeto estratégico da empresa nasce nos seus líderes, nos seus responsáveis máximos. Ela deve ser depositada, todo o processo de formulação estratégica, numa equipa que deve ter ligação com aquilo que é a operação da empresa. E, naturalmente, nestes momentos de incerteza e quando nós, ao fim e ao cabo, temos um descarrilar, se quisermos chamar assim, da nossa estratégia, vai ser a própria estrutura também que vai trazer feedback para dentro da organização, muitas vezes até alertando o líder para determinadas alterações de padrão, de comportamento, digamos assim, da organização, que não são perceptíveis, muitas vezes, no lugar todo que esse líder desempenha. Do meu ponto de vista, eu acho que a estratégia não pode ser encarada como uma missão exclusiva que está no topo da montanha, onde, digamos, o líder incensável basicamente a define e a comunica à restante estrutura, tem que ser um processo de construção. E o livro do professor Adriano Ferreira demonstra bem isso. Todo o processo de formulação estratégica é um processo partilhado por uma equipa de preferência por toda a organização, mas todos nós sabemos que muitas vezes, e uma coisa que é muito importante, o segredo ainda é a alma do negócio e, portanto, ela tem que ser partilhada por um nível de gestão, eu diria, com alguma confiabilidade, mas, na verdade, tem que ser partilhado e esse é o principal aspecto e, portanto, eu acho que a flexibilidade da estratégia vai responder à flexibilidade da estrutura, à sensibilidade da estrutura e, portanto, eu diria, pelo menos na minha experiência empresarial, é isso que tem acontecido, ou seja, na verdade, são as pessoas que fazem a estratégia, são elas que a formulam, são elas que a reacumam a todo momento e eu diria que é aí que está o segredo dessa flexibilidade. Permitam-me só terminar com um poema de Fernando Pessoa que acho que se adapta muito àquilo. De alguma maneira seria a síntese deste, de tudo aquilo que aqui falamos, obviamente, e que está casmado neste excelente livro que o professor Adriano Freire nos dá a partir de hoje. Depois de tudo, de tudo ficaram três coisas. A certeza de que estamos sempre a começar, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso, devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Foi isso que aqui fizemos um grande encontro que eu agradeço a todos. que eu agradeço a todos. Obrigado. Obrigado.